Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, poderemos ter algumas interrupções aqui nesse vídeo, inclusive no áudio, porque eu tô cuidando de criança, beleza? Então vocês vão ouvir aí umas crianças de vez em quando. Bom, no último vídeo eu quebrei minha perna, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui na verdade, esse começo aqui. Na última parte eu quebrei minha perna, você tá vendo ali à esquerda que eu já usei um bagulhinho. E eu tinha dito o seguinte, eu decidi que eu vou pelo menos me... Zumbi aliviado, zumbi aliviado. Eu vou me estabelecer aqui nessa casa por enquanto. Nossa cara, tá de noite, tá bom. Por enquanto, só por enquanto, pra eu poder depois fazer uma viagem bem mais segura, não é? Então, já tá aqui, cadê minha cama? Minha cama tá lá embaixo, eu vou passar aqui pra cima a cama. E eu vou colocar a minha fogueira aqui também. Aqui ó. A Luísa, ela fala alto só pra me sacanear. Ela sabe que eu tô gravando, mas ela fala alto pra me sacanear. Tudo bem. Eu vou armar essa parada bem aqui. Vai, planta aí. E agora, eu vou pegar a carne que eu guardei aqui, que eu já peguei nos outros vídeos também. E vamos, vamos, vamos... Quando é que... Quando é que cozinhar essa carne... Ela vai ficar... Deixa eu ver se tem como eu craftar esse bagulho aqui. Preciso de... Clay? Isso aqui é... Pega onde? Lamp of Clay. Pô, que merda, eu vou ter que procurar. Amanheceu, amanheceu. Pô, eu tô morrendo de fome. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu tô morrendo, deixa eu ver se eu tô morrendo de fome. Pô, eu tô meio fodido, mas aí eu vou ficar sem água. Caralho. Vaza, zumbi. Vaza que eu tenho que arrumar. Bom, eu vou guardar a carne de volta. Eu guardei outra coisa, eu não guardei a carne. Eu vou ficar com esse pote aqui que eu preciso... Eu tenho que encontrar água. Deixa eu ver no mapa aqui, se tem algum lugar. Não tem nada indicando que eu tenha água por perto. Caralho, melhor vez que eu planejava. Bom, eu vou craftar também. Eu tenho algumas flechas aqui, mas eu vou craftar mais. Pode fazer tudo que eu preciso que dá pra fazer de flecha. Eu tenho pouca pedra. Eu tenho que pegar mais pedra. Eu tenho alguma madeira. Mas eu preciso de mais pedra até pra fazer outro machadinho. Bom, beleza. Vamos. Eu já ouvi isso daqui? Não, acho que não. Bom, tem nada. E aqui? Tô com uma fome do caralho. Passando mal de fome, moleque. Eu já vou resolver esse problema da comida aí. Mas eu preciso encontrar... Água. Ou o tal de Clay, né? Tem que ser na calma e na surdina. Como é que serve papel? Pra não tomar calçariada de zumbi aqui, moleque. Eu já vi que tem os zumbis por perto. Será que... Bom... De dia, eles são menos agressivos. Tem um viado ali, Mariano. Pô, mas eu não tô precisando de carne. Eu tô precisando de água. Vamos procurar. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Caraca, tô arrebentado de fome. Acho que eu vou ter que comer essa carne fodida mesmo. O que acontece quando eu fico com fome? Será que eu começo a perder HP? Eu não sei. Outro viado ali. Mas deixa eu subir aqui. Pra ver se eu consigo avistar algum lugar que tenha água. Tô pegando pedra aqui. Eu preciso... Madeira eu não preciso tanto, não. Mas deixa eu pegar um pouco também, né? É porque eu tô tranquilo que não tem zumbi, não tem nada perto. Madeira pra cacete, tá? Caralho. Ah, radiação! Caraca! Entrou aqui, morreu praticamente. Olha a minha vida. Caraca! Ó, tem uma cidade ali, me parece, né? Pô, tô chorando de fome. Porra, mas aí se eu comer aquela porra... Se eu comer a carne... Se eu botar a carne do jeito que tá na... Na... Pra cozinhar... Eu vou me foder. Ai, caralho. Vou tomar cuidado com essas quedas pra não quebrar a perna. Eu vou... Ah, comer a carne... Ai, fodeu. Tomou, hein? Tomou, hein? Errei! Ah, tá. Acertei. Morre, filha da puta! Tomou na cara, mané. Na cara! Essa eu errei. No bracinho... Pô, não morre, não? Tá zumbi de ferro? Morreu. Beleza, vamos ver o que que ele largou aqui. Largou o caralho, ele só caiu! Caraca, muito duro o zumbi, mané. Fudeu, acabou. Eu vou vazar. Mas tem todas as minhas flechas, senão eu matei um zumbi. É... É desse nível o bagulho. Vou vazar pra casa de novo. Fudeu. Caralho, um porco. Chega aí, porco. Chega aí, porra. Vem cá. Vem cá, porco. Não morre, não. Caraca, morreu de fome. Fudeu. Porco cagou pra mim. Fusão. E vazou. Porra, tem um coelho. Ah, meu irmão, foda-se. Foda-se. Tem porco pra caralho, né? Foda-se. Eu vou voltar pra casa. Eu vou acabar morrendo aqui fora. Cara, eu vou comer aquela carne lá, fodida mesmo. Caralho, zumbi ali, zumbi ali. Vamos vazar. Vamos lá de fora, viada. Ah, mentira! Levanta! Filho da puta, eu tô na minha casa! Tô sendo caçado. Pô, calma que ele tá me vendo. Óbvio que ele tá me vendo, pô. Tô esplanado. Pô, que merda, hein? Pior que eu tô com uma fome do caralho. Porra, é o mesmo filha da puta que eu achei todas as flechas nele e ele continuou vivo. Vou tentar me esconder. Como tranca a porta? Eu não sei. Por onde ele entrou, cara? Vou me esconder aqui. Acho que ele... Não, torci pra ele desistir. Caraca, moleque! Acho que ele desistiu. Fudeu, mano. Não durar, não. Tem que tomar cuidado com a carne, né? Deixar a carne ali, porque... Carne esplana. Fudeu, tô morrendo de fome. Moleque, vou ter que fazer, senão fudeu. Caralho. Fudeu, bora, carne. Como assim? Não era isso que eu... Caralho, fudeu. Acho que eu fiz merda, hein? Ah, bota aqui, porra. Cadê a carne? Eu joguei fora? Gênio. Agora, fudeu, né? Caraca, moleque. Eu não acredito que eu fiz isso. Não, não é possível, não é possível. A carne tá ali, cara. A carne tá aqui dentro, pelo amor. Caralho, o zumbi ali. Porra, eu tô fodido aqui, cara. Ele tá aqui dentro. Fudeu, eu vou morrer. Fudeu. Fudeu. Ele tá dentro do meu barraco. Porra, eu não sei onde eu joguei a carne, mané. Tomei no meu rabo. Ah, moleque, na moral, cara. Eu acho que eu vou mandar o kamikaze, foda-se. Tô fodido mesmo? Vem. Vem, filho da puta. Vem. Vem. Acho que ele já tá ali, hein? Olha ali, ó. E, rapaz, aquele ali tá doideira. Vem, então. Morre. Não, mas não, filho da puta. Aí. Moleque, eu sentei o machado na cara dele e não morri. Fiquei assim que absurdo. Vamos começar de novo. Ai, mané. É o seguinte, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Esse foi, basicamente, eu me fudi com raiva, tá? Mas eu vou... Eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo e a gente começa agora uma série de verdade. Porque agora eu já entendi mais ou menos como é que funciona o jogo, né? Cara, como... Pra onde foi parar aquela carne que eu joguei fora, mané? Porra, deslike era pra eu ter sobrevivido, cara. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar.